Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Apologética em Defesa da Fé. Hoje eu vou falar sobre o Estado Intermediário, que trata exatamente do que acontece com o homem após a morte. Falar sobre o Estado Intermediário é falar sobre algumas doutrinas, como a doutrina do sono da morte ou sono da alma, a doutrina do purgatório, do limbo, a doutrina do descensos, que defende a descida de Cristo ao inferno ou ao Hades. E além destes temas, é necessário explicar o estado de existência dos justos e ímpios após a morte, à luz das Sagradas Escrituras. Muita coisa já foi dita nesta série acerca destes temas. Para onde vamos quando morremos? O que acontece com as almas dos justos e injustos após a morte, nesse período que durará até o juízo final? O grande dia do acerto de contas, o dia do grande tribunal de Cristo. Nós ainda falaremos sobre o juízo final, tá bom? Nessa série. E vocês verão que neste dia todos serão encaminhados para os seus lugares eternos. Os justos, que não entrarão em juízo, no sentido de que serão julgados, mas não entrarão em juízo condenatório, serão conduzidos para os novos céus e nova terra em que habita a justiça. E os ímpios, todos os que serão condenados por não crerem em Cristo, serão lançados no lago de fogo. No entanto, o que acontece antes do julgamento final? É isso que trata o estado intermediário. É estado intermediário porque não é ainda o estado final, que só será estabelecido após o julgamento final e que determinará o destino final dos justos e dos ímpios. O assunto é bastante interessante, tá aí muito extenso. Como eu já disse, há outros vídeos desta série que ajudarão vocês a compreender o que acontece após a morte física. Alguns dirão que todos os que morrem ficam dormindo até o dia do julgamento. Mas isso não é doutrina defendida pela igreja cristã. Eu falei sobre isso no vídeo sobre a doutrina da imortalidade da alma. Uma doutrina bíblica que nega a doutrina do sono da alma ou sono da morte, defendida por alguns grupos, tá entre eles os adventistas do sétimo dia. Quem ainda não assistiu a esse vídeo deve assisti-lo porque eu trouxe o entendimento das culturas mais antigas. Falei sobre a crença dos rabinos judeus e fiz uma análise dos textos apresentados no Antigo e no Novo Testamento que comprovam a imortalidade da alma. Então, não deixem de assistir, tá bom? Em relação à doutrina do Descensos, que defende a descida de Cristo ao inferno ou ao Hades, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo sobre esse tema produzido nessa série também. Bem como o vídeo sobre a doutrina do inferno, que abordou temas como o universalismo, o aniquilacionismo, os graus de sofrimento, etc. E o vídeo sobre o que acontece com as crianças após a morte. Um vídeo que tratou em detalhes da doutrina da salvação. Então, no vídeo de hoje, eu não vou precisar falar sobre esses temas, mas nós veremos se a doutrina do purgatório e do limbo encontra o respaldo bíblico, veremos o que aconteceu com os crentes do Antigo Testamento após a morte, e falaremos sobre o estado de existência dos justos e injustos neste período entre a morte física e o julgamento final. Então, preparem-se, porque o tema é muito interessante e tem causado bastante discussão no meio cristão. Eu já peço que você deixe o seu like, senão você pode acabar esquecendo, não é? Peço também que você assista ao vídeo até o final, pois isso é essencial para que a plataforma indique esse vídeo para mais pessoas. E peço que você compartilhe esse vídeo também, pois o tipo de tema produzido aqui no canal faz com que a plataforma, além de não divulgar os vídeos, acabe até mesmo retirando as inscrições de muitas pessoas. Lembre-se de que esse mundo jaz no maligno. Peço que vocês me ajudem a levar esse conteúdo para outras pessoas. Tanto os cristãos como os judeus creem na ressurreição do corpo e no juízo futuro. Também todos creem que há um estado de existência entre morte e ressurreição. Porém, o ponto de divergência para muitos está na condição dos mortos durante esse intervalo, que é chamado de estado intermediário. Será que a Bíblia ensina a doutrina do purgatório? Na série Depois de Cristo, a série que tem produzido sobre a história do cristianismo em ordem cronológica, no vídeo 57, quando tratei de Gregório Magno e sua teologia, eu demonstrei que a doutrina do purgatório foi defendida por ele com base numa suposição levantada por Agostinho de Hipona. Agostinho nunca produziu nenhuma doutrina sobre o purgatório, Mas Gregório Magno partiu de uma premissa errada para criar o purgatório. Não há nada antes dele que comprove que essa doutrina já existia na igreja. Mas depois dele, e por causa dele, esta e outras doutrinas acabaram entrando no meio da igreja. Acerca dessa doutrina, Gregório Magno afirmou Aquele que é a verdade, Jesus, afirma que existe antes do juízo um fogo purificador, pois ele disse, se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Vemos então que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo, neste século, e outras no mundo ou século futuro. O pecado contra o Espírito não será perdoado neste mundo e nem no mundo futuro. Mostra o Senhor Jesus, então, que há pecados que serão perdoados após a morte. O texto usado por ele, o texto de Mateus, não afirma que certas faltas podem ser perdoadas no mundo ou no século futuro. Muito pelo contrário, o que Jesus afirmou categoricamente é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nem neste século, nem no século futuro. As palavras de Jesus negam a possibilidade de perdão após a morte. É isso e nada mais que isso que Jesus afirmou. Os católicos também dirão que no texto de 1 Coríntios 3, versículo 15, Paulo ensina a realidade do purgatório. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Esse texto não defende a doutrina do purgatório. Quando analisamos a passagem, percebemos que o versículo 13 nos ensina que o valor do trabalho de cada um será revelado no dia do juízo final. As obras serão provadas pelo fogo. A madeira, o feno e a palha são consumidos pelo fogo. O mesmo acontecerá com as obras que não tiverem valor. Elas serão consumidas pelo fogo do juízo, isso é, serão reveladas como vãs e imprestáveis. Já os versículos 14 e 15 nos ensinam que as obras que não tiveram valor serão queimadas. O obreiro, no entanto, que as tiver praticado, será salvo. Essa é uma consequência lógica da salvação pela graça e fé. Se a salvação não é fruto de boas obras, também a condenação não é resultado de obras imprestáveis. A salvação é concedida gratuitamente por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Por isso, somente a perda da fé, o desprezo do plano salvífico de Deus, a rejeição de Jesus Cristo resultará em condenação. Portanto, também os maus construtores serão salvos. A sua salvação, no entanto, será semelhante a um homem que perdeu tudo no incêndio e só conseguiu escapar com a roupa do corpo. Dá para entender? Outra passagem bíblica usada pelos católicos para comprovar a doutrina do purgatório é Lucas 12, versículos 58 a 59. Quando algum de vocês estiver indo com seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz o entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Eles dizem que o texto ensina que ao fim dessa vida seremos entregues ao juiz que poderá nos mandar a uma prisão de onde não sairemos até saudarmos as nossas dívidas, mas da qual um dia sairemos. Nesse caso, a condenação não seria eterna em alguns casos, diferentes dos casos daqueles que vão para o inferno. A Bíblia, meus irmãos, não nos ensina de que podemos pagar as nossas dívidas com Deus. Caso contrário, Jesus não precisaria morrer por nós. Esse texto está nos dizendo que aqueles que não se prepararem enquanto estão a caminho serão entregues ao meirinho, ou seja, ao flagelador e acabarão lançados na prisão onde passarão a eternidade sem jamais conseguir quitar sua dívida com o reto juiz. No vídeo dessa série sobre o destino daqueles que morrem na infância e como eu já falei, eu tratei sobre a doutrina bíblica da salvação. Assista e você compreenderá o que a Bíblia nos ensina sobre a salvação humana. Na teologia católica romana, conforme definiram os concílios de Florença e Trento, o purgatório é o lugar de castigo onde as almas dos crentes vão para serem purificadas do pecado, até que estejam prontas para serem admitidas no céu. Esta doutrina, como eu já disse, não é encontrada nos primeiros séculos da igreja cristã e também nunca foi aceita pela igreja ortodoxa, na igreja oriental, e nem pelas igrejas reformadas, por não se basear nas escrituras canônicas. E dessa forma, acaba trazendo alguns grandes problemas. Entre eles, podemos destacar que de acordo com essa doutrina, a obra redentora de Cristo não foi capaz de pagar totalmente a pena pelos nossos pecados, não sendo, portanto, completa, já que embora reconheça que a salvação é pela graça, essa doutrina sustenta que uma penalidade temporária tem de ser cumprida pelo pecador, mesmo quando o castigo eterno por seus pecados já tenha sido remido pelo perdão oferecido através de Jesus Cristo. Esta doutrina afirma que os únicos que irão diretamente para o céu são os pecadores que cumpriram a penalidade exigida pelo pecado na presente vida através de atos de penitência. Os impenitentes irão diretamente para o inferno e os que cumpriram parcialmente seu castigo irão para o purgatório para pagar o restante da penalidade exigida. Além disso, essa doutrina afirma que as almas que estão no purgatório podem ser ajudadas a sair de lá mais rapidamente através das boas obras praticadas pelos vivos em seu favor. É por isso que orações e esmolas são feitas em favor dos mortos assim como o sacrifício propiciatório da missa a missa de Requiem que também pode ser oferecido por eles. E não podemos nos esquecer que a prática das indulgências também podem ser feitas a favor dos mortos. A venda de indulgências através de pessoas autorizadas pela igreja foi uma das causas que levou à reforma protestante. Podemos afirmar que este ensino é exatamente o contrário do que toda a Bíblia ensina. Afirmar essa doutrina é negar que o homem não pode salvar a si mesmo é negar que a salvação é obra de Deus é negar que o homem é justificado pela fé por meio de Cristo e não por seus próprios méritos é negar que o homem é santificado pelo Espírito Santo e não pelo fogo do purgatório etc. É uma doutrina que não é ensinada nas sagradas escrituras e que se apoia nos escritos apócrifos principalmente no segundo livro de Macabeus capítulo 12. Esse livro também ensina que devemos orar pelos mortos mas o fato de que as almas dos crentes vão imediatamente para a presença de Deus significa que então orar pelos mortos não tem proveito algum. Uma vez que os crentes morrem entram na presença de Deus e estão em um estado de perfeita felicidade com ele qual seria a intenção de continuar orando por eles. A recompensa final dos céus será baseada nas ações feitas nesta vida como as escrituras ensinam repetidamente porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal. Além disso as almas dos infiéis que morrem vão para o lugar de castigo e separação eterna da presença de Deus. É inútil orar por eles pois seu destino final foi determinado por seu pecado e rebelião contra Deus nesta vida. Rezar pelos mortos portanto é simplesmente orar por algo que Deus nos disse que já foi decidido. Ainda mais rezar pelos mortos ou encorajar outros a fazê-lo seria incentivar falsa esperança de que o destino dos indivíduos pode ser alterado após a morte algo que a Bíblia nunca nos incentiva a pensar. A Bíblia nunca nos dá a ideia de que as pessoas terão uma segunda oportunidade de confiar em Cristo após a morte. Além disso a situação é completamente contrária. A história que Jesus apresenta do homem rico e Lázaro mostra claramente que as pessoas não podem atravessar do inferno para o céu depois que elas morrem. Havia um grande abismo entre o rico e Lázaro de modo que não havia a menor possibilidade de uma pessoa passar de um lado para o outro. O livro de Hebreus afirma que após a morte virá o juízo e não a possibilidade de pagar pelos pecados cometidos em vida pois a Bíblia nunca representa o juízo final como dependente de algo que você faz depois que morre mas apenas do que aconteceu nesta vida. mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente em tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus o qual recompensará cada um segundo as suas obras a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória honra e incorrupção mas a indignação e a ira aos que são contenciosos desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade a ideia de que as pessoas têm uma segunda oportunidade de receber a Cristo depois da morte também destruiu a maior parte da motivação para a evangelização e a atividade missionária hoje e não é coerente com o zelo missionário intenso que se tornou a igreja do novo testamento como um todo e foi especificamente exemplificado nas viagens missionárias do apóstolo Paulo o fato de que a punição para os incrédulos após a morte e que a punição dura para sempre é certamente uma doutrina difícil de se contemplar mas as passagens que ensinam parecem ser tão claras que temos de afirmar que isso é o que a Bíblia ensina Jesus disse que no dia do julgamento dirá aos que estiverem à sua esquerda apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos e diz que eles irão para o castigo eterno mas os justos para a vida eterna confira Mateus 25 versículo 41 versículo 46 portanto além de não ensinar a doutrina do purgatório a Bíblia a nega completamente e o que dizer da doutrina do limbo a palavra limbo vem do termo latim limbus e significa margem borda extremidade na teologia católica romana significa uma região na fronteira do inferno que se acredita ser local espiritual daqueles destinados a não experimentar após a morte nem a angústia do inferno nem as alegrias do céu no limbo não há penas nem purificação a serem realizadas como é exigido no purgatório de acordo com essa doutrina há o limbus infantium o limbo dos infantes destinado àquelas que na terra não ganharam o uso da razão e não foram batizados no caso as crianças especiais os portadores de alguma doença mental crianças pequenas bebês todos estes ainda que morram sem cometer algum pecado pessoal grave por não terem sido batizados são excluídos da visão beatífica por causa do pecado original então o limbo dos infantes seria um lugar ou estado permanente de existência para onde vão as almas daqueles que morreram sem pecado mortal mas sem ter a mancha do pecado original apagado pelo batismo como a igreja católica baseia a sua doutrina não apenas nas sagradas escrituras mas também na autoridade do papa e dos padres e na tradição e como o cano católico é diferente do cano protestante haverá diferenças doutrinárias significativas algumas já foram tratadas nesta série então um dos grandes teólogos católicos São Gregório Nazianzo nasceu em torno do ano 325 faleceu no ano 389 disse que as crianças que morreram sem batismo não serão admitidas pelo justo juiz na glória do céu nem condenadas a sofrer punições uma vez que apesar de não terem sido batizadas não eram mais de igual forma o papa Inocencio III falecido em 1216 após 18 anos de papado ensinou que aqueles que morreram apenas com o pecado original em suas almas não sofreram outra pena seja fogo material ou do verme da consciência exceto a dor de ser privado para sempre da visão de Deus São Tomás de Aquino considerado o maior teólogo católico de todos os tempos também disse que o limbus infantil não é apenas um mero estado negativo de imunidade contra o sofrimento e a amargura mas um estado de alegria positiva no qual a alma é unida a Deus pelo conhecimento e o amor por ele proporcionado pela capacidade natural no entanto os cristãos reformados consideram que apenas as sagradas escrituras devem ser a fonte doutrinária do cristão pois caso contrário estaremos sujeitos a toda espécie de conjecturas e especulações o limbus infantil é um bom exemplo disso pois mesmo tendo sido defendido por importantes teólogos católicos até mesmo por Tomás de Aquino e pelo próprio Papa Inocêncio III foi negado em 2007 através de um documento publicado pela Comissão Teológica Internacional da Igreja Católica Apostólica Romana sob o pontificado de Bento XVI o documento A Esperança de Salvação para Bebês que Morre Sem Ser Batizados decretou o fim do Limbo das Crianças segundo publicado pela Igreja o Limbo das Crianças reflete uma visão excessivamente restritiva da salvação então a partir de 2007 pela resolução do Vaticano as crianças que morreram e vierem a morrer antes de serem batizadas poderão ser salvas o mesmo vale para as pessoas que viveram antes do surgimento da Igreja Católica que pela religião poderão ir ao céu dependendo do desejo de Deus de salvá-los a doutrina do Limbo também defende a existência do Limbus Patron o Limbo dos Pais ou dos Patriarcas que diferentemente do Limbus Infantil seria um lugar ou estado temporário de destino dos santos do Antigo Testamento que morreram antes de sua libertação por Cristo em sua descida ao Inferno ou ao Hades e da ascensão deles ao céu assim o Limbo dos Pais ou dos Patriarcas de acordo com os católicos é também referido como sendo o seio de Abraão com base em Lucas 16 versículo 22 por exemplo então os católicos dizem que esse lugar provisório abrigava as almas dos justos do Antigo Testamento que creram no Messias e que por causa do pecado original precisavam aguardar a missão de Jesus ser realizada na Terra esses justos estavam aguardando no Limbo o momento de serem levados por Jesus à presença de Deus isso só veio acontecer após a morte redentora de Jesus Cristo ocasião em que ele desceu a mansão dos mortos ao Limbo dos Patriarcas para conceder às almas que o habitavam mortas antes de Jesus morrer na cruz os benefícios do seu sacrifício expiatório então através da proclamação do Evangelho aos mortos no Limbo dos Patriarcas suas almas foram então alcançadas pelo sangue do Cordeiro e Jesus as transportou para o céu desfazendo assim o Limbo dos Patriarcas eu tratei sobre isso no vídeo do Descensos demonstrando que Cristo não desceu ao inferno ou ao Hades é muito importante que vocês assistam e compreendam o ensino da Igreja Reformada a esse respeito não são muitas as passagens bíblicas que falam do estado dos crentes do Antigo Testamento depois da morte é verdade contudo as passagens apresentadas dão alguma indicação de seu status e tudo aponta para a alegria imediata consciente da presença de Deus e não para um tempo de espera pela presença de Deus já estudamos aqui o exemplo de Enoque e Elias Enoque caminhou com Deus e um dia ele desapareceu porque Deus o levou Elias subiu ao céu num redemoinho Moisés e Elias apareceram falando com Jesus em muitos salmos Davi fala da confiança de que permanecerá para sempre na casa do Senhor além disso quando Jesus responde aos saduceus ele faz questão de lhes lembrar o que Deus disse eu sou o Deus de Abraão Isaac e Jacó e então disse ele não é Deus de mortos mas de vivos implicando que Abraão Isaac e Jacó estavam vivos naquele momento em que ele falava e que Deus era seu Deus além disso na história do Rico e Lázaro eu já falei aqui Jesus disse que Lázaro estava consciente e estava sendo consolado no seio de Abraão é importante notar que nesse texto Cristo ainda não havia sido ressuscitado e portanto Lázaro estava na mesma situação que os santos do Antigo Testamento e que situação era essa? de gozo na presença de Deus dessa forma os crentes do Antigo Testamento também foram imediatamente para o céu onde estão gozando da plena comunhão com Deus então tendo em vista tudo o que vimos até aqui já podemos compreender o que acontece com os justos e com os ímpios após a morte nesse período antes do julgamento final que é chamado de Estado Intermediário o conceito clássico é que na morte as almas dos crentes entram imediatamente na glória o corpo físico contudo permanece na sepultura aguardando a ressurreição final o Estado do crente depois da morte é diferente e melhor do que o experimentado nesta vida embora não seja tão diferente ou tão abençoado quanto será na ressurreição final no Estado Intermediário iremos experimentar a continuação da existência pessoal e consciente na presença de Cristo isso ficou bastante claro no vídeo sobre a imortalidade da alma sendo assim podemos afirmar que os escolhidos que partiram estão em paz e descansam de seus trabalhos eles não estão dormindo nem perdidos no esquecimento é inconcebível que habitando neles o Espírito de Deus que é o Espírito de Santidade e Glória mergulhem na morte em um estado de existência inferior àquele que desfrutavam neste mundo eles foram libertos de todo medo de tormentos e de toda tentação coisas a que nós e todos os escolhidos de Deus nesta vida estamos sujeitos em contrapartida os infiéis falecidos que negaram a mensagem de salvação padecem angústia tormentos e sofrimentos o novo testamento diz bem pouco acerca da condição dos ímpios entre a morte e a ressurreição uma vez que sua preocupação principal é com o futuro do povo de Deus no entanto conforme já vimos nesta mesma série a parábola do homem rico e Lázaro apresenta o homem rico sofrendo no Hades após a morte no entanto há uma passagem ainda mais clara sobre a condição do ímpio morto durante o estado intermediário a passagem de 2 Pedro 2 versículo 9 o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo nessa epístola Pedro vem expondo a severidade do julgamento divino sobre os anjos que pecaram sobre o mundo antigo e sobre Sodoma e Gomorra de acordo com o verso 4 Deus lança os anjos que pecaram no inferno no grego tártaros para serem guardados até o julgamento e nesse versículo 9 Pedro está falando acerca dos homens injustos a estes diz ele Deus sabe como guardar ou manter sob punição até o dia do juízo literalmente enquanto são punidos a palavra grega utilizada aqui colasomenus é a forma de participio passivo presente no verbo colaso que significa punir o tempo presente do participio transmite a ideia de que essa punição é contínua conforme bem traduziu a NVI as palavras ex-Emeran Criseus até o dia do juízo nos revelam que o que é descrito aqui não é o castigo final dos ímpios mas uma punição que precede o dia do juízo além disso não pode ser sustentado que a punição aqui mencionada seja administrada somente nesta vida atual uma vez que as palavras até o dia do juízo estendem claramente a punição até aquele dia esta passagem então confirma o que aprendemos na parábola do homem rico e Lázaro e nos revela que os ímpios sofrem punição contínua entre a sua morte e o dia do juízo o estado intermediário terminará quando Jesus voltar neste dia os corpos de todos os mortos justos e ímpios serão ressuscitados e se unirão às suas almas os que estiverem vivos serão transformados e assim todos serão conduzidos ao grande trono de Deus os justos serão absorvidos por causa da justiça de Cristo que lhes foi imputada e assim o crente habitará para sempre num lugar que ninguém é capaz de definir em palavras um lugar em que haverá um novo céu e uma nova terra onde habitará a justiça desfrutando de maneira perfeita da presença do Criador do Deus de amor para tudo sempre este será o estado final de todo cristão já o estado final dos ímpios será o lago de fogo então diante destas declarações qual é a maior esperança cristã viver no céu como espírito desencarnado ou nos novos céus e nova terra após a ressurreição dos mortos a ressurreição dos mortos é claro embora a vida no céu seja maravilhosa a vida dos novos céus e nova terra com os nossos corpos glorificados será ainda superior mas para que isso aconteça Cristo precisa voltar esse será o tema do nosso próximo vídeo a segunda vinda de Cristo tá bom diga o que você achou desse vídeo e se você considera que esse conteúdo é relevante e deseja contribuir com esse ministério é só fazer um pix de qualquer valor usando o QR Code que está aparecendo agora na tela e a chave pix que está na tela e também será deixada na descrição desse vídeo aproveite para compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer melhor a Bíblia ajude-me a levar a palavra de Deus para mais pessoas tem sido muito difícil como eu já disse no início pois a plataforma tem cancelado a inscrição de várias pessoas e somado a isso tudo a indicação dos vídeos para outras pessoas tem sido muito pequena pregar o evangelho nunca foi tão difícil no mundo que odeia o seu próprio criador nosso papel é continuar avançando que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto